De Moraes, atualiza pra gente. Sim, Ananias, olha, depois do presidente do TSE ter negado a ação da coligação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que quer investigar a falta de inserções de spots nas rádios do Brasil, principalmente do Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro foi ali em frente ao Palácio da Alvarada e deu declarações duras, em um tom que a gente não costuma ver o presidente usando quando está com raiva de alguma coisa, em um tom mais baixo, porém, dizendo que vai até o fim, que vai recorrer e vai contratar uma terceira empresa de auditoria. Vamos escutar um trecho da fala do presidente. Nós iremos, as últimas consequências, dentro das quatro linhas da condição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio, um tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Em certos locais que eu achava que iria bem e poderia até ganhar a nossa análise, pode ter havido outros fatores, mas vimos que perdemos. Mas, certamente, ou com toda a certeza, as inserções, essas de rádio, fizeram a diferença, ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. O ministro Alessandro de Moraes disse também que vai pedir a investigação por crime eleitoral da campanha de Bolsonaro por tentar tumultuar as eleições, uma vez que os dados apresentados nessa auditoria são discrepantes e a denúncia é vaga e genérica. Portanto, não tem uma base que apresente, de fato, essas irregularidades. Ele também quer que a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral faça uma apuração sobre desvio de finalidade no uso do recurso do fundo eleitoral para a contratação dessas empresas que, na verdade, usam softwares para poder diagnosticar se esses spots foram ou não ao ar. E já tem rádio, inclusive, que já se manifestou, dizendo que tem sinal, pelo menos, apenas na internet, onde não é obrigatório, no espaço que não é obrigatório, a veiculação da propaganda eleitoral obrigatória, apenas na rádio e na TV. Outras seis rádios, das oito, que a campanha do presidente Bolsonaro fez o levantamento, já se manifestaram e disseram que tem como provar que os programas foram ao ar. Também, o presidente Alexandre de Moraes, hoje, em sessão, agora há pouco, no TSE, ele falou, reafirmou que não é função da Corte fiscalizar e distribuir o material para a propaganda eleitoral, que apenas para facilitar, disponibilizou, neste ano, no site do TSE, um pool de emissoras que elas podem lá retirar o material, mas são as campanhas que devem fiscalizar. Ô, Rani, pedi para a Juliana colocar o pleno aí para a gente, porque hoje, lendo o Jornal Meio Norte, o maior e melhor jornal do Meio Norte do Brasil, em especial a coluna Primeira Mão, assinada por Sábia Barreto, assinada por Ari Carvalho, olha ele aí com o jornal. Ari, está aí a coluna, olha. Coluna mais lida de política do Piauí e região. E tem umas notas aí nessa coluna, Ari, que me chamou a atenção, porque são muito didáticas com relação a essa questão. Eu queria, eu vou pedir para você, é ler para a gente as notas. Está aí, ó. São três, rapidinho. Mas explica bem, é muito elucidativo sobre essa questão de propaganda eleitoral no rádio e TV, Ari. Olha, Ananias, em todas as eleições, há uma reunião para a elaboração do plano de mídia. Nessa reunião, se define o tempo de cada coligação, o partido, o número de inserções e também as emissoras de rádio e TV, que serão as cabeças de rede para a transmissão dos programas eleitorais. As demais TVs e rádios são retransmissoras do que é entregue por essas cabeças de rede. Se uma rádio não veicula a propaganda gerada pela cabeça de rede, ela pode ser penalizada. Mas, para isso, a justiça eleitoral deve ser provocada. Não há gestão direta ou indireta da justiça eleitoral. O TSE não tem obrigação de fiscalizar se as rádios estão ou não veiculando as inserções. Essa obrigação é dos partidos e das coligações. Caso alguma rádio ou TV deixe de veicular, as coligações e os partidos devem fazer uma representação junto ao TSE no prazo de dois dias, de 48 horas. Se ficar demonstrado que a rádio não veiculou, pode até haver a suspensão da programação da emissora por um dia. Está aí, então. Para mim, muito claro. Para você também conhecer como funciona esse processo de veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na TV. A coluna Primeira Mão, parabéns Sávio, parabéns Ari, sempre trazendo luz sobre discussões locais, nacionais, informação em primeira mão. Está lá todo dia no seu jornal Meio Norte. Rani e... Dona Nias, só complementar esse tópico, que eu havia esquecido de comentar uma coisa que eu apurei aqui nos bastidores, que assim, na campanha do presidente Jair Bolsonaro, não há expectativa sobre vitória judicial. Eles vão recorrer, mas o que eles querem mesmo, de fato, é manter o assunto em ala forte, em alta, três dias das eleições. Porque essa é uma tentativa de tentar colocar alguma dúvida no processo eleitoral, se por acaso Bolsonaro vier a perder as eleições. E aí eu também conversei com alguns deputados da oposição e eles disseram que essa é uma tentativa clara de melar o processo eleitoral, porque outras tentativas já foram feitas. Tentativa de voto impresso, tentativa de colocar dúvida nas pesquisas eleitorais e agora na questão das inserções. Mas que até agora as estratégias não deram certo e que é uma tentativa de desviar o foco para os problemas econômicos do país. Rani, o Wellington Dias canta parabéns. Para quem? Pois é, hoje é aniversário. Tem até uma foto aí que ele me mandou de uma pessoa segurando o bolo com uma vela. Tem a foto aí... Aniversário de quem? Do ex... Pois é, tem a foto do aniversário aí que eu queria mostrar primeiro para vocês. Do ex-presidente Lula. Olha aí. A gente mandou essa foto do Lula segurando o bolo e as velinhas de 77 anos. Bom, hoje Lula, ele deu entrevista hoje cedo aqui para uma rádio em Brasília e vai seguir se preparando para o debate de amanhã. E aí o Edson Dias, lá em Picos, que ele fez viagens hoje a Picos e a Oeiras até agora, ele convocou ali os militantes que estavam para cantar parabéns e fazer uma oração para Lula. Vamos escutar um trecho do vídeo. Amém. 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 Amém.